Música Fala aí pessoal, tudo bem, tudo certo, tudo ótimo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Hawking Blaze Dessa vez eu estou aqui com uma novidade muito legal Galera, a gente, a gente não, eu, eu não sei se vocês vão, mas eu vou no X5 Mega Arena Então cara, anota aí, sábado dia 20 alguma coisa e domingo dia 20 alguma coisa eu vou estar lá com vocês Então é um vídeo só para avisar isso daqui rápido e você deve estar se perguntando Como é que eu vou te reconhecer sendo que você nunca fez um vlog Eu não fiz um vlog por um motivo, eu não tenho câmera, segundo motivo, eu não quero mostrar meu rosto Então eu vou desse jeito aqui, a garota, vocês esperavam por essa né, acho que alguns esperavam até Enfim, se você não estiver me achando com uma puta máscara de Star Wars Ou se alguém tiver uma máscara igual Eu vou estar do lado do cara de soldado, tá certo? Eu vou estar do lado do Soldier, então se você achar o Soldier você me acha Então galera, é isso aí, eu queria avisar rapidinho isso aqui para vocês E é isso aí, vamos lá no X5 Mega Arena que vai ser um evento muito massa Sábado eu vou estar lá, o Soldier eu acho que vai todos os dias, mas sábado eu vou estar lá Domingo também, então é nóis galera Um grande abraço para todos vocês e até o próximo episódio do Rock and Plays e tchau!